A gente já sabe que a melhor forma de prevenção contra a Covid-19 é a vacina, mas existem também outras atitudes que podem ajudar e muito a manter o organismo da gente mais fortalecido contra o coronavírus e também outras doenças. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora ao vivo a Lorena Diniz. Ela é médica, alergista e imunologista e participa com a gente aqui ao vivo. Boa noite, doutora Lorena. Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Eu que agradeço. A pessoa bem imunizada, a pessoa com o organismo bem, o que isso significa, por exemplo, se ela pegar a Covid-19? Então, nós já sabemos que todas as vacinas que estão disponíveis no Brasil são vacinas eficazes e seguras. Então, a gente sabe que elas não são 100% eficazes no sentido de proteger o indivíduo de não ter a doença, mas a gente sabe que a eficácia da evolução da doença para um caso moderado a grave é muito alta a chance da pessoa vacinada não evoluir com gravidade, não necessitar internação e, muito menos, ir a óbito, levar esse paciente à morte. Então, as vacinas têm esse fundamental papel, além de tentar proteger contra a doença, evitar esse adoecimento grave. Antes da gente falar mais dessa questão da imunidade, a senhora deixou um gancho aqui. Eu quero falar, o ator Tarcísio Meira, 85 anos, foi vítima da Covid, morreu e foi vacinado, não foi? Aí tem muita gente questionando na internet, ah, mas como se ele recebeu a vacina e acabou morrendo? Isso tem a ver com a eficácia da vacina ou não? Então, nenhuma vacina, nem as antigas e muito menos as de Covid, a gente tem essa 100% de eficácia de proteção contra a doença. Então, a vacina, ela faz com que nosso organismo entre em contato com um pedacinho ali do vírus ou da bactéria, no caso da coronavírus, um pedacinho do vírus ou uma receita do material genético onde nós somos capazes de produzir anticorpos contra aquele vírus. E ajuda, no caso de contato com a própria doença, da gente estar ali mais preparado para combatê-la mais rapidamente e com mais eficácia. Mas, cada um se situa num momento imunológico diferente e a gente sabe que, acima de 60 anos, todos os pacientes, eles naturalmente já têm uma menor imunidade e, por isso, uma menor resposta vacinal a qualquer vacina, mas isso não significa que a gente não deva vacinar. Pelo contrário, esses pacientes, tanto é que começou por eles a vacinação, eles têm um maior risco de, frente à doença natural, evoluírem muito gravemente. E com a vacina, a gente diminui essa chance de má evolução e diminui, consequentemente, o risco de morte. Qual é o tempo de duração da vacina no organismo da gente? Essa é uma pergunta que a gente ainda não tem resposta definitiva. A gente sabe que, pelo menos, seis meses a um ano, a gente está vendo a proteção, que é mais ou menos o que a gente já começou a vacinação, em novembro do ano passado, em outros países. E esses testes, eles estão sendo estudados aí para a gente saber quanto tempo de proteção nós teremos, se será igual a vacina da gripe, que a gente tem necessidade de tomar todo ano. O que eu preciso fazer, doutora Lorena, para aumentar a minha imunidade? Bom, todos nós devemos ter uma vida saudável. Uma vida saudável quer dizer exercício físico, uma prática de exercício físico diário, uma boa alimentação, uma ingesta de líquidos adequado. Nós estamos passando agora por um tempo extremamente seco, sem chuvas. Então, a gente tem que aumentar a ingesta de líquidos para melhorar a nossa resposta imunológica. Comer, comidas saudáveis, frutas, legumes, principalmente em épocas de muita co-circulação de vários vírus, de fevereiro a agosto no Brasil. Nós estamos passando por um momento crítico de vários vírus circulando. E a gente deve manter essa vida saudável. Evitar o tabagismo, procurar atividades de relaxamento social, no sentido de fazer o que te dá prazer, mas com saúde. Ver um bom filme, ver um bom livro, meditação ou práticas religiosas. Doutora Lorena, por exemplo, a pessoa tomou a vacina contra a Covid, ela precisa tomar a vacina contra a gripe? Com certeza. São vacinas completamente diferentes, uma específica para o coronavírus, a outra contra quatro ou três sorotipos de vírus da gripe, que é tão grave como o coronavírus. E a gente está vendo uma baixa cobertura vacinal. A vacina está disponível aí para todos os postos de saúde. E é muito importante a gente vacinar, porque a influência é tão grave, pode evoluir tão grave, ou até mais grave do que a própria Covid, quando a gente é acometido pelo vírus influenza. Doutora Lorena, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal Brasil Hoje, na TV Pai Eterno. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos. E vamos vacinar, gente. Vamos vacinar. Tchau. Tchau.